Denúncia. Moradores do bairro Grajaú, na zona sul da capital, dizem que para conseguir cadastro em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, é preciso comprar lugar na fila. Seis e meia da manhã e a fila já é gigante neste posto de assistência social do bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Teve uma mulher ali que estava marcando o nome, dando senha, a minha colega que já estava na frente, ela pegou, a menina marcou o nome dela, deu o número 87. Ela foi pegar a senha dos pessoal aqui da prefeitura e pegou o número 85. Então quer dizer o que? Ela pegou, liberou e colocou mais duas pessoas na frente? Um comércio de senha que está existindo na fila, as pessoas chegam de madrugada aqui, umas meia-noite e tudo, e um comércio de fila que está existindo na fila, por falta da presença do poder público. Diariamente, cerca de 400 pessoas enfrentam esta fila em busca de atendimento, mas apenas 100 senhas são distribuídas e alguns oportunistas que chegam antes lucram vendendo lugares. Eu teria que comprar uma vaga para poder conseguir a senha para fazer o recadastamento do Bolsa Família e do Renda Mínima. Quanto? É, 30 reais. Você pagou? Não, não paguei, porque eu não tinha o dinheiro para pagar e eu não acho justo a gente ter que pagar uma coisa que é pública. Esta mulher, que se identifica apenas como Cimeia, afirma que chegou um dia antes para organizar a fila. Eu cheguei aqui na segunda-feira, 3 horas da manhã, eu era a primeira da fila, fiquei aqui uma noite. Com um caderno, ela marca os nomes e orienta as pessoas a aguardarem. Ela não possui nenhum vínculo com a prefeitura e nem com o posto de atendimento. Organiza a fila de forma irregular, já que as senhas são distribuídas apenas no horário de atendimento, mas garante que faz isso apenas para não haver tumulto. Tem alguma coisa com isso? Nada, não ganho nada com isso. Não ganhei nada de ninguém, todo mundo está de prova, não peguei nada de ninguém. Eu só quero fazer o benefício também, como todo mundo. O local funciona em um caminhão baú para os moradores da região que desejam se cadastrar em programas sociais, como o Bolsa Família e o Renda Cidadã. As senhas só são distribuídas às 9 da manhã, mas tem muita gente que passa a noite na fila. Sueli é uma delas. Grávida de 6 meses, chegou no dia anterior e só tinha um cobertor para se esquentar. Você vai ser atendida hoje? Eu acho que sim, hoje sim, que é a terceira vez que a gente tenta vir. Não tem outra solução? Não, porque eu já fui lá no Grajaú, eles deram o papel, mandaram a gente vir para aqui, para o caminhão e a gente tem que vir. Às 9 horas da manhã, os agentes do posto distribuem as senhas. As 100 unidades acabam em poucos minutos. 4 horas da manhã eu cheguei. 4 horas da manhã? 4 horas e não consegui. Isso é porque ela falou que o rapaz que entrou que era 100 ia ser 101, eu ia ser 102, né? E ele conseguiu. Agora volta para casa? É, em meia-noite eu volto. E vamos ver se consigo. Nem os próprios funcionários do posto explicam por que são distribuídas apenas 100 unidades por dia. Mas a senhora não sabe. Eu sei, mas eu não posso fazer nada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que o cadastramento, assim como a atualização de dados, é de responsabilidade da gestão municipal, cabendo ao governo federal apenas o rebaste-se da verba. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que as denúncias mostradas na reportagem serão apuradas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que as denúncias mostradas na reportagem serão apuradas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que as denúncias mostradas na reportagem serão apuradas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.